E o cartódromo da Granja Viana, eu virei representante dos motores Rotax no Brasil, motor de kart. E aí a gente tem um campeonato na Granja, lá, regular, só para esses motores, tem todas as categorias por idade. E logo depois, também, em 2021, quando o Giovanni Guerra assumiu a presidência da CBA, ele me convidou para assumir a presidência da Comissão Nacional de Kart. Era um cara que eu conhecia já há bastante tempo, por causa da seletiva. E aí, estou lá, essas duas atividades aí. Ah, você permanece na Rotax também, então? Sim. Que legal, cara. É, a Rotax, são nove etapas no ano. Essa semana, inclusive, tem uma etapa na Granja, lá, e tem mais o Campeonato Brasileiro. Então, eu cansei de viajar, mas eu continuo viajando. Vamos viajar mais curtas agora, pelo menos. Apesar de que eu vou para a Inglaterra, agora, para o Mundial de OK, da FIA. Legal. É, em setembro. Eu já fui para uma etapa do Europeu, porque a gente está mudando os motores de kart para o ano que vem aqui. Assim, genericamente, a gente está mudando para alguma coisa mais... Mais próxima da Europa. É, mais atual. Então, a gente vai usar aqui no Brasil os OKNs. Então, eu fui dar uma olhada lá na França em abril, e aí, estou voltando agora, já com a decisão tomada para o Mundial, para a gente ver tudo acontecendo lá. Vai ter o Mundial de OKN também. E aí, para a gente poder aplicar aqui direitinho tudo, seguindo a FIA, com tudo. Principalmente na questão das vistorias e da parte técnica de homologação e tudo, para estar atualizado. Os motores que a gente usava aqui no Brasil são muito antigos. No que tem de melhor lá, que é o Paulista Light e o Campeonato Brasileiro usavam os MY de 2009. Então, é um motor... Que foi quando mudou do refrigerado a ar para o refrigerado a água, né? Exato. Eu corri de kart. Ah, então. Você estava nessa época. É muito antigo. Como é antigo, né? Exato. Então, estava na hora de atualizar. Esses motores aí são legais, eles têm boa potência, mas eles... Não sei se você lembra de andar com ele, mas ele vibra muito, porque ele tem o eixo ali de balanceira. Então, agora vem uma coisa mais moderna, né? E tudo que vibra muito também quebra muito. Quebra mais do que o que não vibra normalmente, né? Exato. Quebra até chassis, sabe? De tanto que vibra, né? Então, agora vamos para uma coisa mais atual. Legal. Sabe o que eu ia te perguntar? O que você acha que mais evoluiu no kart no Brasil, tirando o próprio kart? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que as equipes, elas... O profissionalismo. É. Vieram de uma coisa amadora, como o Bruno falou lá no começo, que eu era o mecânico do meu irmão. Eu não sabia nada, sabia apertar porca e parafuso ali. E hoje em dia, as equipes são mais estruturadas. Muitas equipes são... Tem como chefe de equipe ex-pilotos. É verdade. Ou mecânicos muito experientes, como é o caso do Maurão, que nunca foi piloto, mas passou por... Por que você não chama o Maurão aqui? O Maurão é um cara legal. Tem que colocar o cara. O Maurão é um cara legal. Tem muita história para contar. Tem que ser ele terça aqui. Quinta, ele tem um programa dele ao vivo. Isso, é. E, então, eu acho que é isso. A estrutura das equipes é que evoluiu mais. Show. Os kart em si também. Sim. A gente tem muita coisa importada hoje aqui. O pneu nosso fabricado no Brasil é o mesmo que se usa na Europa. Que legal. Então, a gente está muito atualizado. Hoje, o pneu daqui é referência no mundo inteiro, né? Faz vários campeonatos fora do Brasil e utiliza o MG, né? Muitos, muitos, muitos. Até o ano passado, eles forneciam para o Mundial. Esse ano aqui mudou para um pneu chinês lá, o Maxis. Então, a gente está bem atualizado aqui, sabe? Pô, que legal. E acho que o que evoluiu mesmo foi a estrutura das equipes. Sim, bacana. E aí, o que é a diferença, vamos dizer, entre CBA e CNK, que é a Confederação Nacional de Kart? Comissão Nacional de Kart. E qual é a função da CNK e a sua função como presidente da CNK? A CBA é o órgão máximo, Confederação Brasileira de Automismo. Embaixo dela, ela tem várias comissões. Então, tem a comissão de kart, que é a que eu estou, comissão de velocidade, que é... Estocar, Copa Trunks, que se reportam a ela, comissão de rally, comissão de velocidade na terra, que é forte no sul do país especialmente, comissão de drifting, comissão feminina, que a BIA preside. E então, todas as comissões estão abaixo da presidência da CBA. E a comissão de kart, ela, diferente, inclusive, de todas as outras comissões, ela tem dupla função. De regular, desde fazer o regulamento até fiscalizar a aplicação. E também, de organizar os eventos. Diferente das categorias de carro, por exemplo, que tem uma Vicar ou tem um Carlos Coll para organizar os eventos, os campeonatos de kart, os nacionais. Obrigado.